Achei ganho um porrozinho pra todo mundo dançar com a gente, aê! Achei ganho um porrozinho pra todo mundo dançar com a gente, aê! Achei ganho um porrozinho pra todo mundo dançar com a gente, aê! Achei ganho um porrozinho pra todo mundo dançar com a gente, aê! Só não é bom quando você diz que vai embora! Achei ganho um porrozinho pra todo mundo dançar com a gente, aê! Fica junto que contigo eu me amargo! Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora! Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo! Bom demais ter você comigo, amor em mim, oh! Te pegar, te abraçar, te encher de beijos, só não é bom quando você diz que vai embora! E aí Puxa ali! Isso é nova, amor! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.